Olá, uma boa tarde a todos os ouvintes e espectadores do programa Chequinar. Um grande abraço aos apresentadores, ao pastor Mauro e a todos aqueles que têm colaborado com esta excelente programação. Eu sou o pastor Edson Reis, sou pastor na igreja Elim, em Hortolândia, pela graça de Deus. Também sou apresentador do programa AJWR, na internet, no YouTube, nosso canal, onde eu trato de seitas e heresias. Basta você digitar nosso canal, Edson Reis, você me encontra. E também apresento o canal Pela Bíblia, onde eu apresento a Bíblia com bastante imparcialidade. Basta você digitar Edson Reis pela Bíblia, você vai encontrar muitos temas interessantes. É um prazer estar aqui, muito obrigado ao pastor Mauro pela oportunidade. E hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a benignidade. A benignidade que é uma particularidade do fruto do Espírito Santo de Deus. A Bíblia nos diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, brandura, fé e autodomínio. E ele diz também, contra estas coisas não existe lei. Pois é, está aí na tela a definição de benignidade. Característica do que é benigno, generoso ou benevolento. Particularidade de afável, indulgente, que perdoa com facilidade, bondade. Então não vamos confundir bondade com benignidade. Embora algumas traduções da Bíblia hoje, talvez até para facilitar o entendimento do leitor, transmitam a ideia que a palavra bondade tem o mesmo significado de benignidade. Não tem. Veja, benignidade é muito mais ampla. A benignidade é muito mais profunda. A benignidade é muito mais entranhável, vamos dizer assim. É uma característica do que é benigno, generoso. Às vezes a pessoa pode ser até boa, mas ela não é generosa. A pessoa pode ser até boa, mas ela não é benevolente. A pessoa pode ser até boa, mas ela não é afável, ela não é indulgente, ela não tem uma disposição para perdoar. Ela pode ser boa para ajudar alguém, mas ela tem uma grande dificuldade para perdoar a outros. Então essa pessoa não é uma pessoa benigna. Precisamos então entender o significado desta expressão benignidade. E conforme eu citei, a sua diferença. A grande dificuldade é acharmos que quando nós agimos com firmeza, nós deixamos de ser benignos. Ou, muitas vezes, nós, quando deixamos de agir com firmeza, nós parecemos fracos. Essa é a grande dificuldade que alguns têm em entender essas palavras benignidade e bondade. Mas a benignidade, ela é extremamente o oposto disto que você está entendendo. Quando você é benigno, você não é fraco. E quando você deixa de ser benigno, não significa que você se tornou uma pessoa má. Nós precisamos entender que a pessoa fraca, ela não tem nenhum ponto de benignidade. Ela é uma pessoa egoísta, é uma pessoa que não consegue administrar as suas próprias neuroses. E ela passa, então, muitas vezes, embora se recludindo, a atacar outras pessoas. E muitas vezes de modo muito rude. Alguém que é forte, você que está me assistindo agora, é capaz de, com delicadeza, demonstrar a benignidade sem demonstrar nenhum tipo de fraqueza. Porque a benignidade, conforme nós acabamos de ver, é um fruto do Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo age na sua vida, você é mais afável, você está mais disposto a perdoar, você está mais disposto a ajudar, você é uma pessoa completamente diferente. A bondade, conforme nós percebemos, ela é uma sequência da benignidade. A bondade, ela trabalha ativamente pelo bem alheio. A benignidade envolve todo o ser humano. Alguém bondoso não é apenas alguém que deseja o bem, mas ele também luta para que isso aconteça, mesmo que haja um custo. Quando alguém bondoso começa a entender essa característica, ele está também demonstrando que é uma pessoa benigna. Bom, eu espero que você tenha compreendido um pouco mais acerca dessa palavra maravilhosa, que é uma particularidade do fruto do Espírito Santo. Não pense que apenas ser bondoso significa que você já é benigno. Isso é algo que precisa ser praticado a cada dia. E eu tenho certeza que você vai chegar lá. Deus te abençoe. Esteja na graça e na paz de Jesus. Um grande abraço a todos vocês do programa Check Now.